E aí galera, beleza? Rogério Weddle na área e mais um vídeo comentado. Continuar aqui com a nossa sériezinha de FIFA 14, mas hoje para fazer um negócio diferente. Mas acho que acredito que a maioria ficou sabendo onde que saiu os packs aí, os Tots, as famosas cartinhas azuis da Liga Inglesa. E o canal do Weddle United aí, do Rogério Weddle, com a parceria aí com o Fabião, Fábio Souza, da Brazuca Coins. Vou deixar o link aí na descrição. Facebook, melhor preço aí de Coins para o Fifa. É só entrar em contato com o Fabião lá. O Fabião é firmeza e responsa. Não tem tempo ruim. Trabalha com todas as plataformas aí. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Vamos abrir uns packs aqui, para ver o que a gente consegue aqui. Olha lá. É esse Team for Sunsons. É ruim do inglês. Vai que sai um azulzinho aí. Aí ia ficar legal, hein. O meu time inglês. Vamos abrir o primeiro aqui. Vamos ver o que que vira, ó. Esse daqui é a promoção. Promoção Team of the Sunsons. São dez pacotes na promoção. Quinze mil cada um. Vamos ver se nós arrumamos alguma coisa aqui. Eu acho que o cara tem que ter muita sorte para sair um jogador bom nesse. Vamos ver. Já sai logo um azul na primeira. Olha que beleza. É. Saiu o Nani. E o Abiath. E mais um monte de tranqueira aqui. Vamos enviar para o clube, né. Vamos mandar. Vamos mandar todos esses visitantes para o clube. Sim. Vamos para o segundo. Primeiro veio o Nani. O Nani, eu acredito que deve... Deve clarear alguma coisa. Vamos para o segundo lá. Acho que a sorte está do meu lado hoje, hein. Eu estou sentindo isso. Estou sentindo que a sorte... Rafe Maria... O Jefferson do Botafogo foi o melhor. Olha o今日は o que acontece agora. Se você fosse sentindo... Jesus, hein, Jefferson? isso podia ficar para outro dia você não hoje meu Deus vamos para o terceiro pacote e eu não acredito que eu não vou tirar nenhum azul nesse pacotinho e vai sair agora coisa boa o Giovinco o Giovinco é um belo segundo atacante e mais um monte de tranqueiro de novo esse aqui é legal e eu vou mandar para o clube vamos para o quarto aí eu podia ter comprado o Neymar para o meu o meu time com esse dinheiro eu tô tentando a sorte aqui e vamos lá vamos filhão nossa esse Bojan também sai toda vez velho ó o Val Bueno em o Val Bueno é bom no PES aqui ele não é bom não olha um pacote ouro grátis aí ó é repetido ainda o infeliz vamos colocar na lista de transferência vamos colocar na lista de transferência não vamos deixar esse aqui por último vamos mandar para o clube vamos deixar esse aqui por último e esse tem que abrir agora então vamos ver que que nós acha aqui dentro desse pacotinho aí vem coisa boa quer ver e vamos para o quarto e vamos filhão me ajuda aí me ajuda aí ó velha af r maria olha isso e até globina veio carai negão corre para car można Ai meu Deus Vamos ver se no próximo Agora vai Pô Se viesse o negão lá Puta que Pariu Como é o nome do negão mesmo Esqueci mano Estrugirigid Ossoares Olha esse ramo também vem todos Todas esse maluco vem Não acredito Oh meu caralho Falta Falta quatro pacote Nada ainda Tô no prejú Tô no prejú ainda Vem 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 neném Vem neném Puta que pariu velho Olha que lixo Meu Deus do céu Ainda vem chuva Meu Jesusinho Manda pro clube Nossa senhora Falta só 55 Não veio nada Falta três pacote Vamos lá então né E nada E nada de vir Ai se vem o Soares Olha esse cara De novo Falei esse cara Vem toda vez Meu Jesus Olha mano Cheio de repetido Ainda Ai que merda Que merda Vamos ver aqui Tomara que sobre uma moedinha Falta dois Então vai dar pra me comprar um de 7,50 Ainda no final Porra filha Vem um Soares pra mim Vem Soares Vem Soares Olha Mandzukit O centroavante Dos pobres Outro repetido Meu Deus do céu Vamos pro último Vamos pro último Vamos pro último Vai que Nossa senhora Não vai ver Porra nenhuma Olha esse turno Ainda dá pra me jogar Pro meu time Olha o Sal Olha o Florente Também Vai dar trabalho Olha o técnico Da Alemanha Do É Como vocês puderam ver Eu sou um cara De sorte Que merda Que merda Olha lá Vamos ver esse pacotinho Ouro aqui Como é que 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 ele vai Vim de bom Aí vem no pacotinho Que ganhou de brinde Quer ver Vem o Messi Afimado De graça Também Você esperava o que Devia ter aberto Aquele outro pacote Esse pacote azul É uma enganação É mais fácil Abrir Vinte pacote Do que dez Daquele lá É bem mais fácil Isso aqui É uma mentira Uma mentira Mas é Mas gosta De ser enganado Olha o Robinho E é isso aí Galera Vamos ficando Por aqui Deixa eu só Deixa eu só Ver quanto que é o Nani Porque eu acho Que o Nani Deve valer alguma coisa Eu acho Vamos ver quanto que é o Nani Pra ver se eu choro agora Ou se eu choro depois Recuperei meio pacote 3.800 E vai cair bem No meu time Meu time inglês E é isso aí E é isso aí galera Vamos ficando por aqui Não esqueçam de Curtir e comentar o jogo Pois isso me ajuda Bastante E se precisar De coins Não se esqueçam Brazuca coins Só entrar em contato Com o Fabio Ele tem ótimos preços Para todas as plataformas Tem pacote Promoção relâmpago Só entrar lá E é isso aí Aquele abraço E tchau 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 Tchau